No ar, mais um campeão de audiência. Salve, salve, eu sou o Danilo Nunes e este é o Volta Essa Fita, o seu canal sobre TV Brasileira e outras coisinhas da nossa telinha. No vídeo de hoje vamos passear pela história de um trintão. Relembre comigo alguns dos quadros de grande sucesso do Domingo Legal. Mas antes já deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs do Gugu e do Celso Bortioli e se inscreva no canal. Toda semana tem episódios como este por aqui, então não perca, tá? Vamos começar? Valendo! Domingo é todo alegria. A partir do dia 17, uma da tarde, o Gugu apresenta o Domingo Legal, o samba com as mulatas nota mil, A lambada, o rock, a dança das ruas, o homem da selva, o parente do artista e mais, Zé Paulo, chiclete com banana e Débora Blando. Domingo Legal, no programa Silvio Santos. Entre 1988 e 1992, Gugu comandou vários quadros dentro do programa Silvio Santos. Ah, como assim? Sim, todas as atrações comandadas por Gugu, Celso Bortioli e Hebe Camargo nos domingos do SBT até 2002, eram oficialmente partes do semanal do patrão. O loirinho estava buscando um espaço para chamar de seu. Na verdade, a primeira proposta para Gugu aos domingos era mudar o dia do Viva Noite. No programa Silvio Santos, durante as férias, o Viva Noite. Conhecer Jacutinga com o Marcelo Augusto é o sonho maluco da Luciana e Tereza Cristina. E mais, Donizete, Fafá, Capital Inicial, Bete Etal, Antônio Grassi, Mel, Daniel Dantas e Cláudia Magno. Viva Noite com o Gugu. Amanhã, no programa Silvio Santos. Mas não funcionou. A direção achou que mudaria de mais uma fórmula já consagrada. Quer saber mais sobre o Viva Noite? Depois que terminar este episódio, volta e clica aqui em cima neste card, hein? Mas só depois, calma, fica com a gente, a coisa vai ficar boa. Fica com a gente! Segundo o Almanac SBT 35 Anos, em 1992, a equipe do Gugu apresentou para a diretoria do SBT um novo projeto. Um especial mensal com uma hora e meia de duração com atrações da Parada de Sucessos. O nome? Domingo Legal. Mas com o passar do tempo, o projeto foi sendo modificado. E estreou em 17 de janeiro de 1993 como mais um semanal. Todo o Brasil está começando agora o Domingo Legal! O começo do Domingo Legal é bem parecido com o começo do Viva Noite. Concursos de danças, curiosidades e atrações musicais eram o cardápio do programa. Porém, resolveram reformular e trazer de volta a estrutura do Viva Noite para o Domingo Legal. E é a partir daqui que nós vamos apresentar sete quadros que marcaram a história do Domingo Legal. É claro que numa atração de 30 anos, não foram só sete quadros que fizeram sucesso. Muitos outros têm lugar cativo no coração do público. Mas para esse episódio não ficar muito longo, nós escolhemos só sete. É, aí a gente teve que deixar de fora alguns momentos bem marcantes, como a apresentação dos Mamonas em 95. Rodrigo, como é que surgiu esse nome, Mamonas Assassinas? Na verdade, a gente fez uma pesquisa e chegou um nome pra gente, né? Aí a gente descobriu que já tinha outra banda com aquele nome, era Beatles. Aí a gente decidiu tentar um nome que tivesse tudo a ver com a gente. Aí a gente não conseguiu deixar o Mamonas Assassinas. A visita da Tathalia em 97. A visita da Tathalia em 97. Olha só quanta gente no Vitória, tá hiperlocada de pessoas que vieram aplaudir, que vieram. Eu te amo, Brasil! A banda Hanson, em 2000. É, o Hanson, olha o nosso domingo legal. Espera aí! Calma! Esse daqui é o Isaac. Pergunta pra ele, quantos anos que ele tem? Quantos anos ele tem? How old are you, Isaac? Calma? Eu sou muito bom. Não, how old are you? How old am I? Oh, eu tenho 19. Ele tem 19. 19 anos. E o Isaac? O Isaac tem 14. 14. E o Taylor tem 16. 17. 17. 17. Os mexicanos do RBD. Conta, só um minutinho, deixa eu falar, só um minutinho, só um minutinho. Espera aí, gente. Vamos poder ouvir-los falar um instantinho, porque eles, com certeza, devem querer falar com o público que está nos assistindo em casa. Como está sendo, como está sendo essa temporada de shows vocês aqui, desta vez? Assim é, estamos, ahorita, vou falar, como se dice, despacio? É, sim, devagar. 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 Estamos fazendo shows aqui em Brasil. E muuuitos outros. Justificativas feitas, vamos aos quadros. Ainda em 1993, a produção do Domingo Legal resolveu trazer de volta a base principal, a estrutura principal do Viva Noite. A disputa entre artistas. Resolveu então convidar alguns atores, atrizes, cantores, cantoras, para brincar com algumas provas que já existiam lá no Sabatino. Um minuto, valendo! Vulcão, pão. Vulcão, pão para as mulheres. Margarida. Margarida, pão para as mulheres. Pote, vaso, carro. Aquário. Fugareiro, caldeirão. Caldeirão, pão para as mulheres, caldeirão. Valendo! Pão para as mulheres. Ai, caramba. Pão para as mulheres. Pão para as mulheres. Cozinha, todo paz. Círio. Tão pai, telefone. Ambulância. Ambulância. Cirene. 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 Pé! Tiro, blé. Tiro. Carta mais fácil. Cala. Carta mais fácil. Cala. Peraí, peraí, não deu pra gente ver, peraí, 136 eles esperam, e ela pesa 143, então são 27 bombadas, 18, 19, 21! Além de criar outros quadros, como a Prova da Banheira, e outras gincanas, especialmente quando passou a ser transmitido ao vivo a partir de 1994. Vamos então falar da Banheira do Gugu. Batizada originalmente como a Prova da Banheira, era uma disputa entre os times masculino e feminino no programa. Um integrante de cada time tinha que pegar mais sabonetes em um minuto dentro de uma banheira. Mas eram segurados por modelos que Nana Gouveia, Solange Gomes e Ellen Gansaroli foram algumas das moças que ganharam notoriedade a partir do quadro. Mas sem dúvida nenhuma a mais lembrada e famosa é Luisa Ambiel, a primeira garota da Banheira do Gugu. A Luisa Ambiel vai entrar com o Evandro, do arte popular, e a Luisa vai segurar o Evandro, vai lá, atenção Luisa, segura aí, segura aí, segura aí. Curiosidade, Gugu já contou que este quadro já existia em outro programa que ele comandou antes, o Corrida Maluca. A prova da banheira ficou no ar no Domingo Legal de 1994 a 2001, quando já enfrentava problemas com a justiça. Construindo um sonho era o quadro de reforma de casas que Gugu trouxe para o programa. Aproveitando a onda de sucesso do Lar Doce Lar no Caldeirão do Hulk lá na Globo, o Domingo Legal também transformava a casa de um telespectador em poucos dias. Este quadro marca a transição entre a saída de Gugu do SBT e a chegada de Celso Portioli. Está no ar para todo o Brasil, Domingo, Domingo, Domingo Legal. Para apresentar o novo Domingo Legal, vem aí, Celso Portioli! Obrigado pelo carinho, obrigado, um momento de bastante emoção ao vivo, todo mundo feliz, torcendo. Os lugares que eu passei, nas ruas, na externa que eu fui fazer, com certeza. Junto com essa produção maravilhosa, são profissionais excelentes, nós vamos fazer um programa muito legal, um Domingo muito legal para vocês! Inclusive, a primeira participação do atual apresentador do Domingo Legal antes do palco foi num Construindo um Sonho, que havia sido começado por Gugu. Ah, e ainda tem mais atrações clássicas do Domingo Legal para a gente recordar, hein? Mas não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse episódio com todos os seus amigos e se inscrever aqui no canal, hein? Em breve teremos novos games e muitas outras recordações e curiosidades só para você. Esse quadro é o que a gente pode chamar de pegadinha do bem. Como é que é? Ai, loucuras de amor! Era a versão romântica do quadro Telegrama Legal. Anônimos e mais tarde famosos faziam declarações amorosas para esposas, maridos, namorados, namoradas e até mesmo parentes e amigos. A gente já sabia desde o começo, a gente veio jogar boliche, mas a gente veio te mandar um beijo, te dar um abraço, te dizer feliz dia das mães e esse carinho que a gente tem por ela, esse abraço que a gente vai dar nela, esse beijo, também está querendo dizer feliz dia das mães para todas as mães, que realmente é uma figura mais especial da vida de qualquer ser humano, né? Feliz dia das mães. Muito antes de existir Uber ou 99, Guru já rodava São Paulo disfarçado guiando um táxi. E neste carro acontecia de um tudo com os passageiros. Aqui dentro do táxi, nós temos um boneco, que será manipulado por um ventríloco. Isso mesmo, numa lanchonete aqui perto, nós combinamos com a mamãe de uma criança. A mamãe sabe, a criança não sabe. E a mamãe está convencendo a criança a ir de táxi para a casa de um amiguinho. Só que no caminho, o boneco vai tentar falar com a criança. O quadro ficou desgastado quando uma denúncia da revista Veja alegava que a pegadinha era armada e os participantes eram atores contratados. Em entrevista para a atriz Bruna Lombardi, Gugu respondeu a este questionamento. E já é combinado antes? Não, não é combinado. Nunca? Eu posso te dizer que é parcialmente combinado, como eu fiz outro dia com o meu irmão. Do táxi? Dá para você pedir para a sua empregada pegar um táxi que eu vou estar esperando lá embaixo? Fiquei no celular. Você já falou com ela? Já. Ela vem trazendo um paletó para mim e vai descer. Falei para ela pegar um táxi que está na frente e para na frente do prédio. Era eu. Ela não sabe. De quem é essa mansão? É um dos quadros mais engraçados da era Celso Portioli. O apresentador invadia a casa de pessoas famosas, junto com os humoristas Pedro Manso e Marley Cevada. Ao longo da visita, Portioli dava dicas sobre quem era o dono da mansão e divertia o público com os comediantes. Este game show é um dos atuais responsáveis por consolidar o Domingo Legal na vice-liderança e muitas vezes ocupando o primeiro lugar. Comprar é bom, levar é melhor, leva os participantes a uma loja de departamentos para gastar uma bolada em apenas 30 minutos. Normalmente a galera pega o que quer e o que nem imaginava que queria. Mas para levar, a turma precisa responder a 7 perguntas sobre conhecimentos gerais. Curiosidade, no começo este quadro não chamava famílias, mas sim amigos. Imagina a raiva na hora de tirar os produtos, hein? Nesses anos todos, o Domingo Legal ganhou seu primeiro troféu internet como melhor programa de auditório só em 2004, quando já não era mais um quadro do programa Silvio Santos. Quero agradecer a todos vocês que votaram através da internet e quero dedicar esse troféu a quem me dá esse sucesso, a quem me dá essa audiência e na verdade é o público que me assiste em casa. Então, a vocês da plateia, vocês de casa, muitíssimo obrigado. Este foi o último prêmio recebido por Gugu no SBT em 2008. Aliás, a maioria dos prêmios de melhor animador conquistados por Gugu são da época do Domingo Legal, assim como o primeiro troféu imprensa recebido por Celso Portioli. Parabéns a todos os envolvidos na produção do Domingo Legal pelos 30 anos de sucesso. E você gosta do Domingo Legal? Qual o quadro mais te marcou, hein? Comenta aqui embaixo usando a hashtag Valendo! A gente curte o seu comentário e interage aqui com você. Falando em curtir, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos e os fãs do Domingo Legal. E eu volto com um novo episódio, hein? Ou melhor, com uma boa e uma velha fita. Eu te encontro e eu te espero. Até lá!